O samba é mal de raiz Quem é de samba é quem sabe o que diz O samba lava cicatriz Quem de samba não fica infeliz O samba é sinal de paz Quem é de samba é quem sabe o que faz O samba não perde o cartaz Nunca, jamais O samba é mal de raiz Quem é de samba é quem sabe o que diz O samba lava cicatriz Quem de samba não fica infeliz O samba é sinal de paz Quem é de samba é quem sabe o que faz O samba não perde o cartaz Nunca, jamais O samba é a minha fé É o meu pecado com o samba do lado Eu estou com os meus Mas junto a Deus O samba é o meu axé Meu som sagrado onde dou o meu recado Os versos meus Antes do adeus O samba é o samba é meu grande amor É meu prazer, meu querer bem Se o samba houver Pra mim não falta mais ninguém O samba é mal de raiz Quem é de samba é quem sabe o que diz O samba lá vai cicatriz Quem de samba não fica infeliz O samba é sinal de paz Quem é de samba é quem sabe o que faz O samba não perde o cartaz Nunca, jamais O samba é a minha fé É o meu pecado com o samba do lado Eu estou com os meus Mas junto a Deus O samba é o meu axé Meu som sagrado onde dou o meu recado Nos versos meus Antes do adeus O samba é o meu grande amor É meu prazer, meu querer bem Se o samba é o meu 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 Se o samba é o meu 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 Obrigado.